...de Baião, que vem de baixo do bairro do chão. Esse ano, esse ano é o seguinte. Então, como que eu canto e venho nas associação? É só pra reforçar pra vocês, da região, que vai estar aqui no fim do convite, que o Lourdes Arraial, ele é antecipado, é realizado dia 8, 9 e 10 de junho. 8, 9 e 10 de junho, vocês são nossos convidados. O senhor Alonso espera por vocês, de braços abertos. Bom, prefeito, o prefeito falou agora há pouco, né, da experiência do prefeito Arraial no ano passado, e da preocupação se iria fazer esse ano. Qual a lição que o prefeito trouxe do primeiro Arraial, que foi implantado pra melhorar o Arraial dos anos? A lição que a gente traz é um peso muito grande contra o ministro, porque o Arraial do ano passado, eu acho que não teve a boa pessoa que disseram que teve a boa coisa, que não foi boa. Então, assim, é um peso muito grande, na situação que nós vamos todo o país, pra gente fazer o melhor. Então, assim, vou tentar fazer o melhor, o melhor, pra poder a gente fazer qualquer coisa aconteça, que essas pessoas não entendam, que a realidade desse ano é outra realidade, mas que o Arraial vai ser ótimo. Eu segui, não prefiro o Arraial, vai dançar, vai dançar no fórum. Sim, com certeza. Eu sou muito dançado, mas o fórum é uma coisa de contadia, e é nessa época que eu tenho como esposa de dançar um pouco, eu vou lá e volto, é pra esquecer, porque também a festa também faz parte dessa coisa de você, essa essa energia positiva, porque nós temos tantos problemas, nós temos todas as pessoas, e é nesse momento que você se lavada, e coloca tudo pra volta. E aí você sai leves, com uma coisa assim, tão corposa, que a dança proporciona pra gente. Mas não é só o 8, 9, 10. Tem a Alvorada, tem o Arter Pato, tem as outras atrações que ficam ali, no domingo o ataque também, o Arraial tem um quim a mais. Então é sempre isso mesmo, assim, é preciso comentar que a Alvorada, mostra o que a gente faz assim, é uma coisa maravilhosa. Às vezes eu percebo que tem pessoas que estão na Alvorada, mas que não estão na festa, pessoas mais idosas. Então assim, essa Alvorada, a gente tá tentando ver se melhora ela, e a gente, a nossa melhora vai ser tentar colocar o vinho trigo, pra que não chegue até a ruptão, e as leis dos palestrantes vão chegarem. E aí também, no sábado à tarde, vai ter o Arras da Pé, que é uma ação, um artefato, que vem, a prazer, toda a criançada, todos os pais acompanhando, tem uma apresentações, chega na praça, e vai fazer essa parte assim, da criança que às vezes não tem. Então isso é, não tem tanto que acontecer, mas sim, essa resposta, não tá arrastado, é difícil, né, o país que vivemos, construir uma festa desse forte, no município, menos de 8% de excelência, tem que fazer uma festa no forte, tirar uma razão de carinho do livro. Na verdade, não é tão cheio que é feio, mas assim, você chega numa realidade, e isso, a festa faz parte da cidade, de cada um de nós. Então assim, é a principal festa desse prazo do livro. Então, é difícil fazer essa festa acontecer, mas ainda é vitória, porque a festa aconteça. A festa vai acontecer, porque é o ano que é essa a vida. Vamos ouvir agora as palavras do prefeito Gonçalves, de Serra Olanhã. Gonçalves, e aí, o que a gente pode esperar? O que a gente pode esperar? Vamos esperar a coisa boa, que o nosso arranhado, é uma coisa ocasiã, é uma coisa emocionante, das pessoas que vêm, que fazem parte, sabem, é uma coisa alegre, contente, satisfeita, e todos os anos, é bom. Então assim, é uma festa de contagia, são três dias de muito corró, aquele negócio gostoso, os seus gols, corrózinhos, pegada, aquela maravilha, de você estar ali num ambiente tranquilo, num ambiente seguro, então você pode ver, se passa a nossa arraia, você vai sentir felicidade, e vai comprovar o que eu estou dizendo. É, ô Gonçalves, o que diferencia o Arraiá do Licuri das outras festas da região? A gente já se tornou uma marca na região, o que diferencia é a forma de fazer, é o tema que a gente escolhe, o tema que a gente trabalha, e eu acho que o nosso ponto fundamental é a nossa ornamentação, que é feita, vota esse tema e deixa as pessoas contagiada e alegres e felizes. Prefeito, cidade pequena, com a crise que o país vive, qual a importância de fazer um Arraiá da Marilha do Licuri, que é o Arraiá do Licuri, principalmente, esse ângulo de licuri, com grandes atrações de nome nacional. A importância é mostrar que a gente tem coragem de enfrentar, de organizar, para valorizar a cidade, e essa parte financeira as pessoas de fora vão trazer o seu dinheiro e gastar na cidade. Um colega, um amigo, vem passear, ali ele fica alguns dias, ele aluga uma casa, ele consome, ele vai no restaurante, ele vai no salão, ele volta o carro, isso gera renda para o município e tantos empregos conformais e formais que acontecem na Arraiá. Além desse impacto financeiro que gera dentro do município, que gera algum impacto financeiro também em municípios da região? Será porque a nossa rede hoteleira não suporta tudo isso, então a cidade vizinha, Abroço, Vaz do Poço, acaba as pessoas indo, hoje acho que as nossas hoteis já estão lotadas. Então assim, a cidade vizinha, a pessoa vem, as pessoas visitam, como são próximos, então isso gera uma renda também. Exatamente. E como serão as atrações? as atrações é o seguinte, são bandas fantásticas porque de nome nacional, Calcinha Preta é uma banda de nome nacional, todo mundo conhece a sua história, e agora com a roda de Daniel de Alco, então assim, fica mais forte ainda. Aldelário Peire é um forrouzeiro, um dos melhores do país que nós temos, e vai abrir a tua. hoje vamos esse peito alimentário com uma pessoa com o corpo do tom, com o branco do tom, com o branco do tom, que vai fazer esse brilho da nossa pele, que esse é um brilho maior para as pessoas vir para a Serra Holanda. Bom, mas se fazer uma festa como essa porque é uma estrutura de segurança, uma regressão preparada com essa estrutura além de segurança, e essa estrutura física para receber o vermelho não só para a Serra Holanda, mas o vermelho de toda a região. É o seguinte, tchau.